Vilela, pode fazer mais uma pergunta. Frei, o que significa o temor de Deus? O que significa o temor de Deus? Você pode abrir sua Bíblia no Salmo, Salmo 110. Nós vamos ver o que é o temor de Deus aqui no Salmo 110. Salmo 110, versículo 10. Salmo 110, versículo 10. Pode ler. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Então a primeira coisa que ele já responde é o seguinte, se você tiver temor a Deus, você é sábio. Sábios são aqueles que o adoram. Então temor a Deus é adoração a Deus. Sua glória subsiste eternamente. Agora pode seguir Salmo 111, versículo 1. Salmo 111, versículo 1. Aleluia! Feliz o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. Gente, isso é temor a Deus. Temor a Deus leva você a adorá-lo. O temor a Deus leva você a ter prazer nas coisas de Deus. O temor a Deus leva você a observar os seus mandamentos, entendeu? Então, por isso, essa é a palavra. Você teme tanto a Deus que você tem prazer em estar com Ele. Então não é medo. Temor não é medo de Deus, ok? Temor não é medo de Deus. Pelo contrário, eu adoro a Ele, não por medo, porque eu o reconheço como meu Deus. Eu tenho prazer em ficar com Ele. Então não é por medo. Ai, temor a Deus, você está ali porque você tem medo de que vai para o inferno. Não, não tem nada disso. Eu tenho prazer de estar com Ele e eu observo os seus mandamentos com muito prazer, com muita alegria. E se eu faço isso, se eu tenho temor a Deus, é o começo da sabedoria. É o começo da sabedoria. Frei, então quem não teme a Deus, não tem sabedoria, garanto a você que não. Uma pessoa que não reconhece a Deus, ela pode ter a sabedoria do mundo, mas a verdadeira sabedoria não tem não. Como que você tem sabedoria se você não reconhece o autor, aquele que é a sabedoria, aquele que fez todas as coisas? Não tem como ter sabedoria dessa forma. Não é verdadeira sabedoria não reconhecer Deus. A pessoa pode ter muita sabedoria do mundo, mas essa sabedoria do mundo, para Deus, ela é tão pequena, porque Deus é infinito. A sabedoria que hoje nós sabemos, pode colocar toda a sabedoria humana, ela não chega nem aos pés da sabedoria de Deus. Deus sabe de todas as coisas, de todos os tempos. Então, o temor a Deus é o começo da sabedoria. Que coisa linda. Deus sabe de todas as coisas, de todas as coisas, de todas as coisas, de todas as coisas.